Pessoal, sobre venda e roubo de órgãos humanos, eu começo citando aquelas coisas horrorosas que aconteceram recentemente e a fraude que o Estado fez na questão do vírus, em que pessoas foram enterradas sem que os familiares conferissem os corpos, pessoas ficaram vivas em hospitais sem assistência das famílias, elas foram restringidas por um colunho entre Estado, hospitais, médicos omissos, então vocês imaginam o que aconteceu, mas conceitualmente, a venda de órgãos em si, eu sou a favor, as pessoas, as famílias não deveriam ser obrigadas a entregarem para o Estado, porque hoje o Estado diz, ou você, seus familiares vão para debaixo da terra, perdem, vão com esses órgãos, ou você entrega para o Estado e eles entregam para alguém que você nem conhece, se vocês não recebem dinheiro por isso, quando essas famílias poderiam vender e pegar esse dinheiro, que ia fazer uma diferença grande na vida delas. E quando você vê alguma reportagem falando sobre alguém que defende o comércio de órgãos, é sempre querendo associar com algum crime que acontece hoje em dia, vocês podem investigar aí, né? Claro que haveria uma segurança muito grande, eu não estou nem entrando aqui na questão dos transplantes funcionarem ou não, isso deveria ser auditado livremente. Agora, o Estado proíbe porque, mais uma vez, ele quer fazer com que as pessoas não exerçam o direito delas à propriedade, e essa é a diferença, né? Ao contrário do que eles querem dizer, nós defendemos a autoridade da família sobre os órgãos delas, deles combinarem isso, e as pessoas iam poder continuar doando, poder continuar recebendo essas doações, assim como doam e recebem um monte de coisa, né? Algumas pessoas iriam comprar e vender, outras não, assim como acontece com o carro, que pode ser blindado ou não, algumas pessoas usam o carro blindado, outras não, né? Você imagina a pessoa que tem muito dinheiro ficar na fila esperando o tempo passar, quando ela poderia resolver aquilo imediatamente e resolver a vida financeira daquela família, né? Esse vídeo é isso.